Quisemos recordar aqui um bocadinho às pessoas os tempos antigos, as dificuldades que as sociedades tinham e então quisemos fazer essa questão. Depois há, como é habitual, o concerto, com o repertório novo, como já disse. Sejam bem-vindos a mais um programa. A Sociedade Musical e Recreio da Terra-Chã celebra 90 anos. Dois dias de festejos com uma programação variada que inclui cinema, humor, celebrações solenes e muito mais. Vamos saber tudo no Terceira Dimensão de hoje. A Sociedade Musical e Recreio da Terra-Chã completa 90 anos. Como tal, a presidência quis marcar esta data com festejos durante dois dias. Uma programação variada que inclui cinema, humor, celebrações solenes, conversas de sala e, no final, uma atuação da fila harmónica aniversariante que todos os anos apresenta um repertório novo nesta data. A Sociedade Musical e Recreio da Terra-Chã foi gravar o antepassado do cinema. Depois teve cá o grupo do stand-up, o qual nos divertiu imenso. Demos cá umas gargalhadas. E hoje já tivemos, logo pela manhã, pelas oito da manhã, a célebre alvorada. Depois tivemos uma missa este ano. Fizemos questão da fila harmónica e de toda a igreja participar, quando mesmo na própria missa. Foi um momento alto. Quisemos recordar aqui um bocadinho às pessoas os tempos antigos, as dificuldades que as sociedades tinham. E então quisemos fazer essa questão. Depois há, como é habitual, o concerto, o repertório novo, como já disse. E depois então é a parte final que todos mais gostam, que há a moda de cheirense, o verete. Para o maestro da fila harmónica aniversariante, estrear reportório nesta data tem uma explicação simples. Durante os 20 anos que já ensaia este grupo, preza sempre por apresentar algo diferente a quem visita a sociedade neste dia. A razão é primeiro presentear estes familiares que estão em casa e faz sair os seus músicos para as salas de ensaio e depois perguntam quando apresentamos o vosso trabalho. Apresentamos sim no aniversário. A nossa casa, quando eu tenho um aniversário, tem que convidar as pessoas e ter algo diferente e de bom que eles se confortem na nossa casa. Nós fazemos a mesma coisa. No nosso aniversário temos que ter algo de bom e que os faça chamar à nossa casa e que se sintam bem durante aquele tempo que estão cá. É isso através do novo repertório. Porque ouvirem aquilo que ouviram durante a época passada, para hoje já não é novidade, embora gostem, mas não é tão confortável. Então vamos dar algo de novo e vamos deitar um cheirinho daquilo que é o próximo ano, ou seja, durante este ano, o novo repertório. Dois dias de comemorações que pretendem recordar tudo o que se viveu nos 90 anos que marcam a história da instituição mais antiga da freguesia. 90 anos de histórias e vivências na mais antiga instituição da freguesia da Tânia. Até Rachã. Amanhã voltamos com mais novidades neste que é o seu programa de eleição. Até lá. Fique bem.